Oi, tudo bem com você? Vamos aprender mais sobre a nossa plataforma? Nesse tutorial, vou te ensinar a usar a ferramenta de videoaulas. São mais de 10 mil videoaulas completas, diferentes de tudo que você já viu, e pensadas em como toda aula deveria ser. Você consegue aprender o conteúdo completo do nível básico ao avançado, do jeitinho que só o ExplicaE consegue te ensinar. Na página inicial, você vai dar de cara com essas telas aqui. Tem duas formas de você acessar as videoaulas. Escolhendo um caderno na área de disciplinas que está na aba principal, ou clicando em Cadernos no menu da esquerda e escolhendo uma matéria a partir daí. Eu vou escolher Biologia. Aqui na aba lateral, você consegue filtrar o material que você deseja utilizar no momento entre aulas, exercícios e materiais. E descendo mais um pouco, você consegue ver a lista de professores da matéria. Ao abrir o caderno, você pode usar minha assistente de buscas para encontrar as aulas de um assunto específico. Navegando nesta página, você consegue ver todo o material dividido em assunto e subassunto. Apertando nas setinhas, você consegue expandir nossa área de divisão. Perceba que além de divididas por assunto, nossas aulas também estão divididas em conteúdos com aulas teóricas e questões orientadas. Gostou? Então dá um joinha no vídeo e qualquer dúvida, comenta aqui embaixo.